Quando o ser te vive, louva o nome do Senhor Toda criatura se desame aos teus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não ao que nada o comparado, o grande eu sou E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, conversarei E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, conversarei Ele conhece a nossa estrutura porque foi ele que nos criou Não é verdade? Ele sabe a saúde